Filma ele indo embora Pra vocês verem que o sujeito Não é deficiente Tá aqui embaixo do meu prédio Ó Menino vai passar uma moto É complicado Ele finge Entorta os braços Ó E as pernas ele trepa uma perna na outra Pra dizer que ele não anda Ele levantou e foi embora Lá onde ele vai, normal O cara que tava aí pedindo dinheiro A todo mundo Vai lá, vai pro ponto de ônibus agora Esse aí é um aleijado Que fica no ponto pedindo Foi só uma questão Viu um ônibus lá embaixo e saiu correndo Onde ele vai lá Pra ponto de ônibus Chegou o ônibus Aqui ó